Nono dia, prosperidade global. Hoje, no nono e último dia de nossa novena, nossa reflexão se expande para abranger um tema maior, a prosperidade global. Enquanto buscamos prosperar em todas as áreas de nossas vidas, não podemos esquecer o impacto que nossas ações individuais têm em um mundo maior. Neste dia, convidamos você a se unir a nós em uma meditação sobre como podemos contribuir para a prosperidade global, não apenas em nossa própria vida, mas também na vida de outras pessoas e no mundo como um todo. Lembre-se de que a prosperidade não deve ser egoísta, que ela é compartilhada, e o amor e a compaixão nos incentivam a estender uma mão amiga aos menos afortunados. À medida que buscamos a prosperidade, também buscamos tornar o mundo um lugar melhor. Acompanhe-nos nesta jornada de reflexão sobre como nossas escolhas, ações e atitudes podem contribuir para um mundo mais próspero, pacífico e harmonioso. Confiando em Deus e em Seu amor, buscamos ser agentes de mudança positiva em nosso mundo. Que a prosperidade que buscamos se estenda além de nossas vidas pessoais, influenciando a sociedade e o mundo de maneira significativa, para que todos possam compartilhar das bênçãos que a vida nos oferece. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Amém. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Amém. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Amém. Deus misericordioso, eu te peço por prosperidade em todas as áreas da minha vida e na vida do meu filho e na vida dos meus familiares. Amém. Com gratidão em nossos corações, encerramos esta novena, querido Deus. Neste nono dia, refletimos sobre a prosperidade global e nosso papel no mundo como instrumentos de mudança positiva. Agradecemos por nos guiar em nossa jornada espiritual e por nos lembrar da importância de compartilhar nossas bênçãos com os outros. Agradecemos por ouvir nossas orações, por nos fortalecer em nossa fé e por nos dar a orientação necessária para um futuro próspero. Confiamos em tua sabedoria e amor enquanto continuamos nossa jornada. À medida que encerramos esta novena, lembramos que a prosperidade não deve ser egoísta, mas compartilhada com aqueles que necessitam. Que possamos ser instrumentos de paz, amor e esperança em nosso mundo, buscando torná-lo um lugar mais próspero para todos. Com gratidão e confiança em tua orientação divina, avançamos em direção a um futuro cheio de possibilidades e promessas. Acreditamos que, com tua presença constante em nossas vidas, podemos alcançar a prosperidade em todas as áreas de nossa vida e espalhar essa prosperidade para além de nós mesmos. Amém. O Evangelho de Mateus, nos convida a refletir sobre questões fundamentais da vida, incluindo amor, justiça, compaixão e a busca pela prosperidade em um sentido mais amplo. As palavras e ações de Jesus registradas neste Evangelho oferecem orientação valiosa para a nossa jornada espiritual e como podemos aplicar esses princípios na busca da prosperidade global. Mateus 5, versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Este versículo nos lembra da importância de sermos luz no mundo, espalhando amor, compaixão e prosperidade para além de nós mesmos. Nossas boas obras podem influenciar positivamente a vida de outras pessoas e, ao fazê-lo, glorificamos a Deus e seus princípios de amor e cuidado pelos outros. Que possamos continuar sendo luzes brilhantes em nosso mundo, compartilhando a prosperidade e a esperança com aqueles que mais precisam, e assim contribuir para um mundo mais próspero e harmonioso para todos. Amém.